Ah, solta aí Vai daí que tá Vai, Tupatinha Vai, Tupatinha Vai, Tupatinha Vai daí, uai Vai, vai Ih, tem que ser assim, tá? Ah, ô Ei, tenta ir pra lá Esse... Que a porta-beleza vai pular 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 Que força pro caralho! Tratou técnica Sai daí Evan, sai! O bando é doido demais, por aí? É, liga não, po ¿Quién temchado? Pensa, pulga, vai! É isso aí.